Uma coisa que é espetacularmente bonita aqui é que tem grupos de todo quanto é lugar do mundo. Aqui tem um grupo de nigerianos também, de católicos cristãos nigerianos. E eles sempre chegam cantando, olha. Aqui é essa estação número 9, onde Jesus cai pela terceira vez. Olha eles ali chegando cantando, olha. Olha eles ali chegam cantando, olha.